Nós vamos abrir a palavra de Deus, mas no capítulo 16 que está na mesma página, nós temos aqui a razão do chamado de Elias, porque é que Deus chamou Elias, então nós vamos ler primeiro a razão porque ele foi chamado no capítulo 16, verso de número 29, diz a palavra do Senhor, eu leio e os irmãos por gentileza acompanhem. Acabe filho de Honri começou a reinar sob Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá e reinou Acabe filho de Honri sobre Israel em Samaria, 22 anos, fez Acabe filho de Honri o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel filha de Etibal, rei dos Sidonios e foi e serviu a Baal e não só serviu, mas adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que é de ficar em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Eiel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos morreu Lisabirão, seu primogênito, quando lhe expôs as portas morreu Segubi, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio Josué, filho de Num. E aqui nós temos então agora, é importante lermos a razão porque Elias foi chamado, porque Deus precisava colocar a ordem na casa e aqui ele tem então o chamado. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhes a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente de Gerite, fronteira do Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia, da torrente, até este ponto. Querido Deus e Pai, permita-nos, ó Deus, permita-nos, Senhor, ter acesso à Tua Palavra. Esta palavra que é viva, esta palavra que é bússola, esta palavra, Pai, que nos ensina o caminho, esta palavra que nos corrige quando estamos andando errado, esta palavra que nos disciplina, quando nós saímos da direção do Senhor. Portanto, que o nosso coração esteja aberto, não só para a história, mas para o nosso andar. porque sabemos que também nós estamos inseridos dentro deste contexto da Tua Palavra nos dias de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a mim a falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu quero te render graças pela Palavra para o dia de hoje. Render graças pelos irmãos que vieram para ouvir e aqueles que também vão ouvir em casa. Que em tudo isto, o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito obrigado. Antes de entrarmos, portanto, dentro do assunto sobre a vida e ministério do profeta Elias, eu devo lhe dizer algumas palavras. Eu não sou teólogo. Eu não estudei teologia no contexto de profundidade. E quando você fala, falar de teologia é trabalhar no conhecimento de Deus. Porque o nome Teo é Deus. Teologia vem desta palavra. É a pessoa que se especializa no conhecimento. Sobre Deus e toda a sua obra. Não é o meu caso. Eu não sou, portanto, teólogo. Eu sou pregador do Evangelho. E eu vou usar a vida de Elias como inspiração dentro das mensagens cujo objetivo meu é a edificação da igreja. A minha preocupação ao falar isso aqui é com cada um de vocês. É poder dizer para cada um de vocês que nós estamos no caminho certo. Mas não basta estar no caminho certo. É preciso permanecer. É preciso ter a disposição de seguir até o final dos nossos dias o quanto Deus nos conceder. E com grande alegria no meu coração eu falo isso sinceramente que temos aqui na igreja homens. homens que tem um grande, grande capacidade para falar da história dos reis e outras, da Bíblia. Homens que Deus realmente deu um dom especial. Entre eles eu cito aqui nosso Wagner, um rapaz que você quase não vê. Senta lá no final. Mas ele é uma pessoa extraordinária no conhecimento. Quem sabe um dia podemos ter um seminário o dia inteiro sobre o livro dos reis. E ele com a equipe ser um ministrador. Ele é muito bom na história. Também nós temos um outro rapaz que também é discreto, Marcelo. É uma pessoa formidável no conhecimento. É daqui da igreja. Gabriel, um jovem. Ainda bem jovem. Uma assumidade. Eu ouvi esse rapaz falar sobre, dando uma aula sobre os tabernáculos. Que a gente fica de boca aberta. Como Deus inspira e usa a essas pessoas. Isso para mim é algo. E por que não dizer do nosso reverendo pastor Robson. Estudioso. Eu não estou falando isso para enaltecê-los. Não. Por favor. E aqui eu ainda digo aqui. E outros. Algumas mulheres também. Pessoas que têm uma grande capacidade. Então, esta igreja, ela é uma igreja que ela tem um corpo, vamos dizer, docente, né? Muito forte. E esta é a razão de termos SEAB, SETEB e tantas outras coisas. Por quê? Porque são pessoas que estão trabalhando para ajudar a esta igreja. Esta é a razão porque esta igreja é uma igreja sólida. Uma igreja que tem realmente permanecido mesmo em meio às lutas e os temporais que surgem. Ela tem permanecido. Porque temos procurado fundamentar na palavra. Não com ideias, mas com a palavra. Mas eu gostaria de falar de um grande profeta para o Brasil que aconteceu no século passado. Este homem que realmente ainda hoje eu sinto muita falta. Eu tenho que falar sobre este homem chamado Bispo Roberto McAllister. Foi este homem que deu luz à nova vida no Brasil. E ninguém nasce feito, ninguém nasce pronto. Por ter conhecimento sobre a vida dele. Porque eu tive convivência com ele. Desde o dia que chegou no Brasil, quando começou, nós iniciamos. Eu era solteiro. Tive a oportunidade de almoçar com ele várias vezes. E na casa dele, na residência. Ele fez o meu casamento. Fez o casamento da minha filha. É uma pessoa que era muito próxima. E eu sabia algo da vida dele. Segundo, quando jovem, ele deu muito trabalho aos pais. Porque ele saía e a mãe gastava os joelhos em oração. E muitas vezes ele foi encontrado caído, alcoolizado. Na sua juventude. Foi uma vida. E assim, ele chegou para o evangelho através da oração dos seus pais. Seus pais eram presidente mundial das Assembleias de Deus. Um homem extraordinário. O pai dele. Só para você ver que, às vezes, dentro de uma família dessa, também nasce aquelas pessoas. Mas Deus o trouxe. E esse homem veio para o Brasil. Ainda jovem, 32 anos, parece-me, quando ele chegou. Muito novo. Dois filhos pequenos. E foi ele que iniciou esta obra. Chamada Nova Vida no Brasil. E desta igreja de Nova Vida, ele que trouxe a mensagem sobre o reino de Deus. Porque até então, as mensagens eram muito focadas só. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. As mensagens eram só muito em cima disso. E ele veio trazendo a mensagem do reino. E dizendo que, quando você aceita o evangelho, que é verdade, você está no reino de Deus. E quem começa a reinar na sua vida é Deus. E ele trouxe uma mensagem diferente. Desta igreja surgiu a Igreja Universal. Surgiu R. 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 Soares. E muitas outras igrejas pautaram a vida deles no ministério do Bispo Roberto. Um profeta para o Brasil no século passado. Só para você entender o porquê eu estou dizendo isto. Para dizer que o legado destes homens não podemos esquecer ou jogar na lata do lixo. Como que nada acontece. Não, estes homens são importantes. E eu sou aquele, a pessoa que honro até o dia de hoje. Eu quero que você entenda que estes homens, entre muitos que eu vou falar, Elias, Moisés, Davi e outros. Eles foram forjados no fogo da bigorna de Deus. A bigorna quente, você talvez não saiba o que é uma bigorna. Bigorna é uma peça de ferro, um lado quadrado e o outro tem uma ponta. Onde se leva o metal, o ferro no fogo, depois de vermelho, bota ali para bater, para fazer dele o que você quer. Daí surge foice, surge machado, surge, então esta palavra, forjado. Ou seja, ele entrou no fogo para ele ser moldado. Para ser o que o ferreiro queria. Estes homens foram assim. Estes homens foram moldados por Deus. Disciplinados pelo Senhor. Então estas coisas eu não posso ignorar. Eu não posso jogar isto na lata do lixo. Porque eu sou o resultado do ministério deste homem. E sigo esta jornada. Portanto, eu quero só fazer este registro. Que para mim é muito precioso dizer isto. Porque eu tenho boas lembranças. E respeito. Por esta igreja chamada Igreja de Nova Vida. E é por isso que nós zelamos pelos cuidados. Foi quando este homem deu origem. Dizendo que os pastores precisavam ser mais bem cuidados. Que até então, pastores não eram cuidados. No passado, nós tínhamos pastores que moravam na igreja, na casa pastoral. Nos fundos da igreja, uma casa direita. E se o pastor morresse, o novo pastor que entrava lá, a primeira coisa que fazia é tirar a viúva e mandar embora. Que aquela casa era para o novo pastor. Não tinham respeito. Não honravam. Aqueles que abriram o trabalho e que fizeram. Muitos pastores sofreram. Esta perda. Por quê? Porque não honravam. Aqueles que fizeram, antes dele, um trabalho de excelência. Então, meu irmão, minha irmã. A mentalidade, depois do bispo Roberto, mudou sobre isto. Os pastores começaram a ser respeitados. Mas, em tudo, nós temos que entender que a obra de Deus, sempre houve estes homens que trouxeram este evangelho até nós. E eu comecei a pensar, quanto custou a vida destes homens? Qual foi o preço que eles pagaram para que hoje nós tivéssemos este evangelho? Se você lê a história, você vai entender. Portanto, eu faço aqui uma dinâmica essencial de um seguidor. Quais são os princípios para um seguidor do evangelho? Eu digo aqui, nós temos que ser moldados. Márcio gosta destas palavras. Temos que ser moldados para servir. Ninguém pode servir a Deus, se você não for moldado pela palavra. Se esta palavra não travar você e disciplinar, você não vai conseguir. Temos que ser moldados para servir. E quando somos moldados, é cortado, é tirado de nós aquelas partes que não são essenciais, que são os nossos pensamentos. Aquelas coisas que a gente acha, ou deve adiante. Então, ele molda. Nos disciplina para poder servir ao Senhor. Também precisamos ser moldados para ser salvos. Porque salvo, salvo não é só o dia que você aceita Jesus, isso vai desenvolver durante todo o período. Eu tenho que cada dia zelar pela minha salvação, pela minha vida com Deus, pela minha conduta diária. Eu tenho que zelar por isso. Então, não basta. Ah, eu aceitei Jesus. Não basta. Eu quero saber se você está andando com Jesus. É isso que Deus quer saber. Você está andando? Caminhando com Ele, mediante a palavra? Outro aspecto. Temos que ser moldados para confiar em Deus. Isso não é algo fácil. Você é moldado para confiar. Saber que esta palavra é fiel, ela é verdadeira. Eu tenho que acreditar com a minha alma. Aquilo que está escrito. Eu tenho que ser moldado para confiar. E mais. Eu tenho que ser moldado para me tirar do conforto. Às vezes nós queremos servir a Deus, mas queremos viver uma vida acomodados. Vida cristã não existe acomodação. Vida cristã não tem conforto. E quando eu falo conforto, eu não estou falando de casa nem de carro. Eu estou dizendo, é das nossas acomodações. Ah, hoje não. Eu não quero compromisso com a igreja. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Temos que ser moldados para aprender a lutar pela vida. Há pessoas que não lutam. Pensa que as coisas vão cair do céu. Você tem que lutar. A Bíblia nos disciplina. Eu tenho que ser moldado para lutar. Para aprender a lutar. Porque a vida vai me exigir de me lutar cada dia. E eu venho de uma vida sofrida. Eu venho de uma vida trabalhosa. E às vezes as pessoas pensam. Que eu caí aqui na igreja de paraquedas. Pessoa pensa que eu cheguei aqui. Eu não cheguei aqui de paraquedas. Eu cheguei aqui. Eu tive que renunciar. O meu trabalho. E nós estávamos. Eu e minha mulher está lá atrás. Nós estávamos ganhando um dinheiro em bom, né? Ela sabe. Havia um planejamento. Para quando eu chegasse 50 anos. Não precisar mais trabalhar. Estava construindo casas. Fazendo o meu pé de meia. E foi quando Deus me chamou. Eu tive que deixar tudo. E deixar tudo significa. Que Deus tira de você. Toda a ambição. Por ganhar. E eu troquei. A ambição de ganhar. Pelo servir. A Deus. Isto me custou. Eu paguei o preço. Eu sacrifiquei as minhas crianças. Oito anos. Nove anos. Dez anos. Uma tem sete ou nove parece. Sacrifiquei a infância das minhas crianças. Eu tirei ela do colégio Niterói. Colégio Bons. Para vir para Nova Iguaçu. Para poder ficar aqui. Perdeu as amizades da infância. Eu estou falando isso para dizer a você. Que vida cristã. É isso que acontece. Nós vamos falar sobre a vida de Elias. Nos próximos. Quem era esse homem. De onde ele vem. E o que ele passou. Para ser profeta. Porque não foi. Ele não caiu também. De qualquer maneira. Como Deus buscou esse homem. Quem ele era. Onde ele estava. O que ele fazia. Mas eu estou dizendo. Nesta manhã. Que nós precisamos. Irmãos. Ser moldados. Para servir a Deus. E quando você não tem chamada. Você desiste. Porque não aguenta a pressão. As críticas. Dedo. Apontando o dedo. Sofrimos. Sofremos isso. Mas isso para mim. Não fez nenhuma diferença. Meu alvo. Eu não perco. Meu alvo é Deus. Meu alvo é o Senhor. E eu pretendo. Seguir até o final. Dos meus dias. Fazendo. Aquilo que Deus tem me pedido. Para fazer. Portanto. Hoje eu dou início. A uma série. Sobre a vida. Destes homens. Que vieram. Antes de nós. E que servem. Para todos nós. Como espelho. Para nós. Olharmos. E sabermos. Que ainda hoje. É possível. Ter uma vida. A qual Deus. Pode usar. Claro. Em outras dimensões. E a gente fala agora. De muitos homens. Aqui da igreja. Que sacrificam. Muitas vezes. Para dar aula. Para ajudar. A gente. A fazer esta obra. Chega cedo. Aqui na igreja. Hoje eu cheguei aqui. Quando eu cheguei. Sabe que hora eu cheguei aqui. Hoje. Cinco e meia. Já tinha gente. Chegou antes de mim. Por que? Porque é assim que a obra de Deus exige. É isso que ele pede. De cada um de nós. Se não houvermos. Se não houver aliás. Esta dedicação. Então. Quando eu olho. Para a vida de Elias. De Moisés. De Davi. Eu olho para o espelho. E diga. Eu posso. Eu vou seguir. Porque eles fizeram. Portanto. Deus busca homens. Para. Entrar. Nesta obra. Várias lições. Eu posso aprender. Na vida de Elias. É que Deus busca. Pessoas especiais. Para usar. Em tempos. Difíceis. Pessoas especiais. Para usar. Em tempos. Difíceis. É o que Deus procura. E hoje. A maior necessidade. Irmãos. É encontrar homens. Que queiram. Servir a Deus. Não servir a si mesmo. Porque a obra de Deus. Não é assim. Ele está procurando. E é o mais. O mais difícil. Hoje é isso. Seminário. Não forma ninguém. Seminário. Melhora o conhecimento. Da Bíblia. Mas não forma. Ninguém. Para ser chamado. Melhora o chamado. É outra coisa. Então. A pessoa fala. Eu vou fazer um seminário. E eu conheço muitos. Que fizeram seminários. E que nunca chegaram. Porque o seminário não faz. Aquilo que Deus faz no coração. Que é um chamado. Porque quem tem chamado. Aguenta o tranco. Não desiste com facilidade. Não abre mão. Do seu chamado. Ele segue. Até o final da sua jornada. Portanto. Deus ainda busca. Pessoas. Para que ele possa usar. Alguém sem medo. De dizer a verdade. Porque ele ia naquele momento. Ele foi chamado. Para falar algo. Perigoso. Eu li todo o assunto. Eu tenho muita coisa. No meu coração. Mas é difícil. Ele foi chamado. Num momento difícil. Né. Num momento. De guerra. Num momento de. Prostituição da fé. Um momento em que. As pessoas estavam mais. Indo para o lado de Baal. Para o lado de Deus. Ele é chamado. Para dizer ao rei. Não vai chover. Durante. Vários anos. E ele disse. Vai. Fome. Vai bater. Então. Deus precisa de homens. Que falam a verdade. Deus não chama pastores. Para falar. Vem para Jesus. Que você vai ter uma vida muito boa. Vem para Jesus. Que você vai ter casa na praia. Vai ter carro novo. Você não é cauda. Você não é. Você não é cauda. Você é cabeça. Bobagem. Falta de conhecimento do evangelho. Porque o evangelho. Não fala nada disso. Vem para o evangelho. Para você ser salvo. Para você não perder a sua alma no inferno. Esta é a palavra que o pastor tem que pregar. Aceita Jesus. Para você não ser destruído. Na eternidade. Esta é a mensagem. E falar a verdade. Dê um preço. Mas é preciso que a gente fale. Porque senão. Não chegamos ao lugar que Deus quer. Portanto eu tenho. Como início a vida deste Elias. Quem era este Elias? Um homem simples. Que veio de um lugar eixo. Chamado. Tesbe. E Deus o chamou. E fez dele um profeta. E usou em tempos difíceis. O qual. Eu vou usar. Então trazendo. Mensagens. Para os dias de hoje. Este vai ser o meu objetivo. Durante. A minha fala. Em todos os períodos. No final. Sempre. Trazer. Uma mensagem. Tal como eu estou dizendo agora. Se você. Não renunciar. A tudo. Você jamais. Poderá. Andar com Deus. Quem não renuncia. Não consegue servir. Por que? Porque o mundo. Está de boca aberta. O mundo está querendo. A pessoa de volta. Então é preciso. Que você tenha. O poder de graça. Na sua vida. Para você enfrentar. Lutar. Eu não vou desistir. Da minha vida. De fé. Eu vou caminhar. Eu vou seguir. Até o final. É isso que Deus espera. De cada um de nós. E foi assim. Que ele usou. A este servo. Chamado. Elias. Que se tornou. É tão. É tão linda esta vida. Porque ele está entre. Únicos dois homens. Que não morreram. Ele está entre os dois. Tal a preciosidade. Que foi. Este homem. E no próximo encontro. Nós vamos falar. A dificuldade. De viver. Em silêncio. O silêncio. Não é para qualquer um. Você viver no anonimato. Não é para qualquer um. Você se abrigar em Deus. Não é para qualquer um. Mas é para aqueles. Que Deus coloca a mão. Mais uma vez. Eu vou usar esta palavra. E nos forja. Vamos a um termo que Marco. Marco. Molda. Você sabe o que é moldar? Você tem uma vasilha de plástico em casa. Aquela vasilha. Para ela ser feita. Existe uma coisa chamada. Um molde. O ferreiro faz aquele molde. E ele é colocado ali. O plástico é derretido. Cai ali. E ele sai dali. Aquilo que é. Se a nossa vida não for assim. Não adianta. Que o Senhor te abençoe. Nesta manhã. Que o Senhor guarde o seu coração. Que o Senhor te ajude. A viver cada dia. Procure espelhar a sua vida. Na vida de pessoas. Que tem lutado. Caminhado. Até o final da sua jornada. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. E se depender de mim. Você vai ser salvo. Eu vou ajudar. Eu não salvo. Mas vou ajudar. E dizer. Vale a pena. Caminhar até o final. Dos nossos dias. Vamos ficar de pé. Próximo nós vamos entrar na vida. De Elias e os pormenores. Na vida dele. Hoje ficamos assim. Ele foi chamado. Um homem rude. Camponês. Mas Deus chamou. Porque sabia. Que nele. Ele podia moldar. Aquilo que Deus queria nele. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor amado. A minha palavra. Esta manhã. Para esta congregação. Porque Senhor. Eu tenho sentido. Que a igreja. Tem caminhado. Para lugares diferentes. Eu digo. No geral. As igrejas. Têm abandonado. O altar. Para transformar. Em palanques. Em palcos. Ignorando. O chamado. Que o Senhor tem. Para cada um de nós. Que é. Pregar o evangelho. E eu oro. Por esta pessoa. Que está colocando a mão. No seu coração. Preserva este coração. Preserva esta vida preciosa. Não permita. Que nada. Venha roubar. Esta pessoa. De ti. Que esta pessoa. Seja agora. Blindada. Que esta pessoa. Seja. Blindada. Para passar pelas lutas. Desenfrentamentos. E não abandonar. A sua fé. Não desistir. Do propósito. Eu abençoo. Estas vidas. Com a graça. De Jesus. Aquela mesma graça. Que o Senhor. Disse para Paulo. A minha graça. De basta. Sim pai. É esta graça. Que eu peço. Para cada um. De teus servos. Para a minha vida. Própria. Para os pastores. Diáconos. Obreiros. Que sejamos. Brindados. Para fazer esta obra. Senhor. Muito obrigado. Por tudo. Que o Senhor tem feito. E fará por nós. Abençoo. Os próximos. Encontros. Que eles possam. Nos animar. Ainda mais. A seguir o Senhor. Até o final. Da nossa jornada. Faço isso. Em nome de Jesus. Amém.